Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim revelar pra vocês os meus batons vermelhos favoritos de várias perguntas que eu recebo. Essa é a que eu mais recebo. Ficou um pouco redundante, mas é isso aí mesmo. Eu separei seis batons que eu sempre utilizo. É que são quase todos os meus batons. Assim, se eu for selecionar realmente, eu tenho um que infelizmente eu não encontrei, que é o Lady Bows da Debalme. É o meu batom vermelho favorito, assim, da vida. Sério. É um batom lindo. Eu vou deixar uma fotinha aqui, eu usando ele. Não sei se vai caber eu aqui, mas vou deixar por aqui, tá? Ele é um batom muito fácil de espalhar e é um batom muito caro também. Mas eu já quis começar por ele porque eu não encontrei e tô muito triste e preocupada, porque se eu perder eu vou chorar muito. O batom que eu tô utilizando é um batom vermelho rosado. Ele é um batom cereja, na verdade. É um clássico lindo. E ele é especial pra mim porque ele tem o tom da minha nova logo, que realmente é essa mistura do... É, tu não sabia dessa, né? Fui sério, eu não sabia. É a mistura do vermelho com rosa. É uma cor que eu gosto bastante porque tem o sexy, tem aquele quente do vermelho, mas tem o lado mais menininho, o lado mais feminino. Feminino é uma palavra ruim de definir, né? Mas um lado mais delicado. É da T-Blogs, mas quem criou essa cor foi a Letícia de Paula e o nome é Check In No Chão. Eu não sei se ele tem pra vender ainda, mas é um batom que vale muito a pena. Se tu gosta de um vermelho, mas quer fugir do óbvio. Esse é sério, é lindo demais. Eu não sei se a câmera vai ser bem fiel à cor que ele tem. Os batons da T-Blogs são batons que têm uma textura muito boa de espalhar. O segundo batom, também de uma marca mais em conta, é esse aqui da Quentes Berenice. A cor é Vermelhi. Ele é um vermelho cereja também, mas não tem tanto rosado na fórmula. É um batom... Cara, eu gosto demais desse batom. Vocês vão ver que eles lembram bastante um ao outro aqui. Só que ele realmente tá na casa do vermelho, não tá na casa do rosa. Ele é um batom que eu gosto de utilizar no dia a dia, porque a durabilidade dele é muito boa. A fixação dele é muito boa também. Cada batom eu tenho um lugar específico que eu gosto de usar. E ele é um batom que assim, que eu passo um rímel e esse batom eu já me sinto confortável em utilizar ele. É um batom muito bonito e dura bastante também. Os batons da Eudora líquidos são sensacionais. Fácil de espalhar, a cobertura é completa. É uma cobertura uniforme também. Esse aqui é o Vermelho Diva. É um vermelho mais fechado. Um vermelho muito, muito chique. Ele tem um subtom mais marrom. Então ele combina muito bem pra vários tipos de pele. Tanto branquinha como eu, que vai ficar um batom bem intenso. Um vermelho bem fechado. Quanto pra peles mais escuras também. Vai ficar lindo. Não vai ficar marca-texto, sabe? É um batom muito chique. Eu acho ele lindo demais. Outro batom nessa pegada também de uma coisa mais fechada, mais chique. É esse aqui da Anitta, que é uma marca super barata. É a cor Positano. Essa marca já tem uma qualidade um pouco mais inferior. Porque eu sinto que ele esfarela bem o batom. Mas ele é fácil de aplicar também. Tem que cuidar porque ele mancha um pouco. Então dependendo se tu tá passando com pressa, não passa com pressa. Passa devagarinho que vai dar certo. Mas ele é um tom que se aproxima bastante do Diva. Só que ele tá mais vermelho do que marrom. Bom, vocês estão vendo aí na tela. Ele é um batom bonito também. E ele eu gosto de usar no dia a dia também. Quando eu não... Sabe? Assim. Um batom pra gastar. Que o da Debalma eu não gosto de gastar. Entendeu? Eu uso ele. Esse batom agora que eu vou te mostrar. Quando eu postei uma foto. Cara, é uma foto que eu amo muito. Tô com meus cabelão. Lá em São Paulo. Eu comprei em São Paulo. E vocês me perguntaram demais que batom era aquele. E é esse aqui. Da Kat Von D. Ah, pfff. Underage Red. Esse batom, ele é um batom muito caro. Ele custa cento e poucos reais. Não vale a pena comprar. Porque ele mancha demais. Eu tenho meu beiço viradinho, né? Então às vezes eu vou falar, vou comer. E o beiço bate no queixo. Esse é um batom que sempre transfere. Sempre. A cor dele vale a pena. Só que a qualidade não é muito boa. O que é meio chato falar sobre isso, né? Ele tem muita pigmentação. Ele é um batom que fica mate. Mas ele transfere. É um batom que eu cuido muito em usar ele. Porque tem que ser um lugar onde eu não vou jantar. Não vou comer. Então é tipo uma balada. Não posso beijar meu namorado no dia. Porque ele vai ficar com a boca vermelha. Então assim, eu preciso pensar um pouquinho mais antes de utilizar esse batom. Mas é uma cor muito bonita. Eu me sinto muito bem com ele. Eu acho que contrasta muito bem com o tom da minha pele e do meu cabelo também. E o último batom que eu tenho aqui. Ele praticamente tem o meu nome. Que é o batom Bruna, da Bruna Tavares. Essa é a nova versão deles. Então ele é vegano. É um batom lindo. É o mais vendido da Bruna Tavares, se eu não me engano. A Bruna arrasou. E ela foi muito esperta em colocar o nome dela aqui. Porque, né? É o batom mais vendido. Ela tinha que fazer jus a essa linha dela. Eu coloquei ele aqui. Ele é um batom cereja, um vermelho muito fiel, com fundo rosa. Por que que eu sei isso? Ele não parece que tem rosa. Porém, quando eu passei ele no olho e esfumei, a claridade dele vai ficando mais rosado. Então ele é sim um batom vermelho com fundo rosado. Porém, é o vermelho mais bonito que eu já utilizei. Eu me identifico demais com essa cor. Eu acho que também contrasta muito bem com a minha pele. E foi o vermelho que eu mais utilizei na vida. Eu já acabei com dois tubinhos do vermelho. E eu sempre vou recomprar. Esse é um batom que eu sempre vou recomprar. Fora que a embalagem dele é muito linda e o preço dele é muito bom também. E é de fácil acesso. Tem na Renner, C&A, em vários e-commerces também por aí. Então esses foram meus batons vermelhos favoritos. Agora vamos falar um pouquinho de batom, de boca, de padrão, de tudo. Sempre que eu utilizo um batom muito escuro, a galera cai em cima, né? Bom, vocês sabem. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, que eu me importo com a opinião dos outros. Inclusive, é o meu vídeo favorito aqui do canal, que se chama Eu Mentir. Eu vou deixar aqui no box, porque realmente vale a pena ver. Eu nem sempre gosto de ficar linkando meus vídeos. Porque, ah, sei lá, vocês procurem aí. Vê o que vocês gostam de assistir. Mas esse é um vídeo que eu recomendo assistir. E eu falo muito sobre padrão. Falo sobre expectativa, realidade. Sobre o meu empoderamento. Enfim. Sempre que eu utilizo um batom muito escuro, as pessoas caem em cima de mim, falam. Eu não me importo ao ponto de não deixar de usar. Mas eu sei que muita menina me manda mensagem dizendo que não usa batom escuro, porque tem a boca muito grande. Às vezes a pessoa tem muita vontade de usar e não usa por medo do que as pessoas vão falar. Então eu tô aqui, tô sendo a prova viva. Tô sendo teu colete de bala em te dizer, usa. Porque a vida é só uma. A tua boca não vai mudar. Ela vai ser sempre a mesma. Ela é a única boca que tu tem e a única oportunidade que tu pode de colocar o batom vermelho que tu saiba nessa vida. Então eu queria te incentivar a não deixar de fazer as coisas que tu quer por conta da opinião dos outros. E por experiência própria. Não vale a pena. Quando eu usava aparelho em 2000... Eu usei aparelho de 2009 a 2000... Eita, não. Eu não lembro quando eu usei aparelho. Gente, eu usei por 6 anos. Fui libertador. Eu usar aparelho e usar um batom escuro. Porque eu sempre escutei que eu não podia. Foi muito bom pra mim me encontrar. Porque o batom vermelho ele reflete muito da minha personalidade. Eu acho que é um batom sensual. Eu acho que é um batom forte. Eu acho que é um batom que tem que segurar. E fala muito da pessoa que tá usando. E eu acho que a gente não pode deixar de fazer o que a gente quer por conta da opinião dos outros. E é isso. Agora eu vou falar pra vocês como eu tive... Assim, né? Um pouco de facilidade de passar batom vermelho. Eu passo batom vermelho sempre. Então eu não tenho medo de passar batom. Esse é o segredo. Passar batom não precisa ter medo. Tu tem que ter a mão firme. Um espelho bem pertinho da tua boca. E passar. Eu gosto de tirar um pouquinho do excesso do batom no centro da boca. E com o próprio aplicador. Eu gosto muito de usar batom líquido. Hoje em dia eu não uso mais batom em bala. Então aos pouquinhos eu vou fazendo o contorno com o restante que tem no pincel. E eu só vou reaplicar. Eu vou pegar mais produto quando for fazer a parte de cima. E a mesma coisa. Aplico no centro e vou fazendo as bordinhas. Mas sempre com muita calma. Sempre observando muito bem o formato da minha boca. E isso é muito importante também. Se olha. Reconheça o formato da sua boca. Veja o que tu gosta e o que tu quer valorizar. Eu sei o formato da minha boca. Não. Eu não aumento. Mas eu também não diminuo. Eu utilizo cada pedacinho da minha boca. Porque eu acho que só assim vai deixar essa boquinha de boneca que eu tanto amo. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa o desabafo. Mas é sempre uma boa hora de falar de empoderamento. E falar sobre que tu pode fazer o que tu quiser mulher. Aceita isso. Tá bom? Um beijo. Me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo lindas. Tchau. Tchau. Tchau.